E a que segue chama-se Samba de uma Nota Só, composta por Tom Jovim e Newton Mendoza. Vamos lá então. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. E esta outra é consequência, que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada, não deu em nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou cantar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, renin, falsa ou lacidão. Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Tchau. 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 Tchau.